Eu nunca pensei de chorar por você Eu nunca pensei de te amar tanto assim Eu nunca pensei de sofrer por alguém Por isso é que diz, nunca se sabe o dia de amanhã Eu nunca pensei de chorar por você Eu nunca pensei de te amar tanto assim Eu nunca pensei de sofrer por alguém Por isso é que diz, nunca se sabe o dia de amanhã Será que eu tô pagando o que fiz? Será? Será? Pobre daquele que gosta de você Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Você vai ver Pobre daquele que gosta de você Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Você vai ver Eu nunca pensei de chorar por você Eu nunca pensei de te amar tanto assim Eu nunca pensei de sofrer por alguém Por isso é que diz, nunca se sabe o dia de amanhã Será que eu tô pagando o que fiz? Será? Será? Pobre daquele que gosta de você Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Você vai ver Pobre daquele que gosta de você Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Você vai ver Vai chorar, vai sofrer, se arrepender Eu nunca pensei de chorar por você Eu nunca pensei de te amar tanto assim